Música A Câmara realizou o ciclo de audiências para debater o plano plurianual, o PPA, para o período de 2022 a 2025. O PPA, ele norteia a cidade nos próximos quatro anos. Então, toda a secretaria, por exemplo, esporte, cultura, educação, os responsáveis das pastas fazem um cronograma de tudo que vai acontecer, uma projeção nos quatro anos. O PPA é o planejamento feito pelo Executivo em conjunto com a Câmara e estabelece diretrizes, objetivos, ações e metas a serem seguidas. O importante para os vereadores acompanharem, e eles estão perto da população, é que depois ela vem detalhada e depois em projetos individuais. Então, assim, a educação, por exemplo, vai vir um projeto de quanto vai ser investido no transporte para os alunos, numa creche nova, numa escola nova, no aumento de salário para o professor, para o agente educacional. Então, assim, ela mostra tudo o que vai acontecer na educação. Então, quando esses projetos vêm, tanto pela educação ou por outras áreas, o vereador já está anorteado, sabendo já, embasado, devido esse PPA. Terminadas as audiências, os vereadores podem sugerir emendas ao projeto que define o planejamento estratégico. Os vereadores vão poder tirar um recurso daqui e pôr uma proposta em outra secretaria ou na mesma secretaria. Então, ele pega um projeto que, por exemplo, pode ser de um milhão, ele pode tirar 200, 300 mil e ter uma ideia para o Executivo de colocar em outra proposta que ele pode ter recebido da população. E depois essa emenda é aprovada na sessão pelos próprios vereadores e depois o Executivo, o Prefeito, os secretários da pasta, autorizam ou não essa emenda parlamentar que mexe no orçamento que foi debatido pelos secretários, pelos gestores. Legenda Adriana Zanotto